Eu juro pra você, eu te prometo que se você for lá e malhar com vontade, puxar aquele peso mesmo, menina, sabe? Dar teu sangue, teu suor lá na academia, você não vai ficar com o aspecto masculinizado. Juro pra você. Agora, se você for lá no médico, pedir um pôneizinho lá, né? Começar a fazer algum uso de algum ergogênico, aí isso pode acontecer sim, muito provavelmente vai acontecer. Eu não tô aqui pra falar pra você lá no médico, pedir o ergogênico, não estou. Da mesma forma que também não sou contra quem for. Só acredito que se você quer fazer o uso de alguma coisa, pelo amor de Deus, procure um médico. Não faça nada, nossa, não coloque nada no teu corpo, nem aspirina e paracetamol. Sabe, assim, sem um médico. Então, cara, eu sou muito, 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 assim, conservadora do meu organismo. Só temos um corpíteo, até onde eu sei, não é possível ir lá no shopping mall e comprar um novo. Então, valorize esse corpo que você tem, cuida dele com carinho. Não coloca nenhuma substância que você, sem médico, por favor, sabe? Qualquer coisa, vá para um médico e pegue as orientações necessárias e seja assistida por um médico. Não vá fazer loucura. Não vá fazer loucura. Não vá fazer loucura. Não vá fazer loucura.